Olá, meus queridos, visita a Record, dá uma parada, sabe aonde? Na faculdade Zanke de Sorocaba, onde aconteceu a 14ª Maratona Zanke. Gente, tradição, e a Record TV Paulista, todos os anos, patrocina esse projeto, justamente para incentivar, apoiar, fazer com que os alunos também possam interagir com o microfone da Record. O evento é sensacional, nessa estrutura, dentro do ginásio da faculdade, onde os alunos permanecem durante 24 horas, sem dormir, cansados, mas tem que estar com a criatividade, a flor da pele, porque no final, quem for vitorioso, a equipe vitoriosa ganha um baita presente da Zanke. Então, eles ficam totalmente alucinados. O projeto é muito bom e incentiva o aluno a mexer cada vez mais com a sua criatividade e conhecer, sentir o que é o verdadeiro mercado fora da universidade, fora da faculdade. Bem-vindos à 14ª Maratona Zanke. Eu vou começar a nossa cobertura do lado da Raíssa Costa, que ajuda toda a movimentação, toda a coordenação da Maratona Zanke, que já se tornou um grande sucesso, né, Ra? Logicamente, tudo já... Bem-vindo ao Visita Record, obrigado por chamar a Record, por participar. A Record todos os anos patrocina também esse projeto, até porque o mundo televisivo possa se envolver, já que publicidade, jornalismo e tudo tem envolvimento com a televisão, né? Exatamente, tem tudo a ver, tudo misturado aqui. A gente também utiliza a mídia e a televisão, as equipes também utilizam dessa mídia. Tem uma prova, inclusive, de repórter. Tem uma prova de repórter esse ano. A Record, como o Alex disse, todo ano patrocina a gente, tá junto com a gente. E todo ano tem uma provinha especial da Record. Esse ano eles foram repórter por um dia. Tá. Vamos falar um pouquinho das problemáticas e como funciona todo o processo. Qual que é o objetivo da Maratona? O objetivo da Maratona, a gente sempre... Olha o alarme, olha o alarme! Hora do almoço. Hora do almoço? Hora do almoço. Vamos lá. O objetivo da Maratona, a gente sempre traz uma empresa real com uma problemática real. Então a empresa traz o problema pra gente e a gente apresenta esse problema para os alunos. E os alunos têm como objetivo resolver esse problema da forma que eles acharem mais viável pra empresa. Perfeito. Esse ano, no caso, é a marca, é a Coca-Cola. Esse ano temos a Coca-Cola e a problemática é a questão do consumo consciente e a gente tá trabalhando a questão dos retornáveis, todos os materiais retornáveis que a Coca-Cola tem. E como que é avaliado o verdadeiro campeão nessa história? Toda a equipe faz uma apresentação no auditório de 10 minutos e vem uma banca avaliadora da própria empresa. Então esse ano a gente vai ter gerentes, vão ter umas 4 ou 5 pessoas da própria empresa. A do grupo que vem pra cá pra poder avaliar o trabalho que eles fizeram. Exatamente. O grupo da Coca-Cola manda uma equipe pra avaliar o trabalho. Que interessante. Inclusive tem uma premiação muito importante. A equipe ganhadora recebe o que de presente? Nada menos do que um MBA pra cada integrante. Meu Deus do céu. Na faixa. Porque imagine só, um MBA na Zan que é uma fortuna. Exatamente. Vale uma graninha aí. Vale uma boa. São 8. Porque cada equipe são 8 pessoas. Isso. 8 pessoas por equipe. Então a equipe no total ganha 8 MBAs. Eu fiquei sabendo aí, tava comentando, que eles só sabem quando começa a maratona o que eles vão fazer. É isso? Exatamente. Ninguém sabe nada antes. Não dá pra preparar nada. Ninguém sabe ninguém. É segredo. Na verdade, a gente revela quem é a grande empresa no auditório. Na hora que já tá todo mundo trancado no auditório, sem contato com celular, com internet, nada. E é verdade que tudo que eles foram fazer é que eles têm que pagar? Tem que pagar. Mas não é real. Pode ficar tranquilo. Eles têm que fazer prova e pegar dinheiro. Isso. A gente tem uma nota oficial. Moeda exame. Que a gente chama com a cara dos professores. E toda a estrutura montada aqui por vocês pra poder acolher os alunos. São quantos participantes no total? Exatamente. A gente tem 64 participantes por equipe e cerca de 100 a 150 pessoas na organização trabalhando. Todos alunos voluntários. Olha, vamos curtir a maratona. É juventude, é espírito alegre, é energia. Eles estão aqui 24 horas já, cansados. Vocês vão perceber aí nas imagens. Mas enfim, todos empolgados e na expectativa de quem realmente vai receber o MBA. de presente da Izanque. Eu acho um trabalho lindíssimo. Parabéns pelo projeto. Obrigada, Alex. Um abraço pra toda a direção da Izanque. Mandar um abraço pro meu amigo André, que é do Marketing. E a Record, que também está participando, interagindo nesta ação maravilhosa. Bela iniciativa da faculdade. E isso que é importante pra integrar os alunos. Exatamente. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado por estar com a gente. Décima quarta maratona. Izanque. A maratona já é tradicional aqui na Izanque. Eu vou conversar com o Maurício Marra, que é o diretor acadêmico da faculdade. Aliás, a Izanque, ela tem um conceito completamente diferente. Até que eu queria que você falasse para os nossos telespectadores. Qual que é a proposta, o conceito, a essência da Izanque na hora de ensinar a arte para os alunos? A Izanque é uma faculdade, primeiramente, voltada para a questão do negócio. Então, nós somos uma faculdade de negócio. Onde a gente tem uma preocupação muito grande com a prática, com a vivência daquele conhecimento que eles têm em teoria na sala de aula. E nós trabalhamos em cima também de um grupo de competências que a gente identifica como necessárias para o mercado. Então, nós fomos ao mercado entender o que os executivos, o que as empresas demandavam na formação desses alunos. Que fosse, além da questão do conhecimento específico técnico. E em cima disso, nós desenvolvemos aquilo que a gente chama de DNA Izanque. Que justamente traz esses diferenciais de prática de vivência do mercado no dia a dia. A gente, quando fala de Izanque, a gente lembra muito de publicidade. Porém, vai além. Quais são os outros cursos? Na verdade, a gente atua em cinco eixos diferentes. Nós temos eixos de negócios, nós temos eixos de comunicação, direito, tecnológicos, engenharias. E com isso a gente consegue, de certa maneira, abarcar quase toda a área do conhecimento. Fora a área de saúde, a gente consegue estar atuando em todas as áreas do conhecimento. Na sua visão acadêmica, o que traz de diferencial uma maratona como essa? O aluno, na verdade, ele tem a oportunidade de ter uma situação do dia a dia, de fato. Do que é aquilo que está acontecendo, uma demanda real de uma empresa. E ele está pondo em prática isso. Então, são 24 horas onde ele sente como é que se desenvolve isso no dia a dia mesmo, na empresa. Todas as pressões, todas as cobranças que ele vai ter no trabalho quando ele sair daqui. O apoio da Record nessa história? É sempre importante e, na verdade, é uma tradição. Vocês já fazem parte da nossa casa. Maurício. Obrigado. Seja feliz, viu? Parabéns. Obrigado. Está uma maravilha, um clima delicioso aqui na Isanque de Sorocaba. Bom, vamos aproveitar então que eles estão almoçando nesse momento. Está todo mundo aí dando uma descansada, morrendo de fome. Está com fome, é? Um pouquinho. Que legal. E a gente vai terminar aqui a nossa cobertura da maratona e aproveitar para agradecer vocês também pela audiência do nosso programa de hoje. Vou terminar aqui com o Fábio, que é um parceiro nosso, da área comercial, que fica na cidade de Sorocaba, na sede de Sorocaba. Nós temos a sede em Bauru, né? Onde fica a nossa emissora. E aqui em Sorocaba também. Bom, finalmente, mais um ano, mais um ano. Cinco anos de parceria entre a Isanque e a Record, apoiando a educação, incentivo e o profissionalismo desses alunos. E a Record está sempre aqui ajudando eles a entender um pouco do universo da televisão e apoiando eles naquilo que a gente pode. Olha, ideia sensacional, adorei estar aqui hoje. Muito legal, está no meio da vibração jovial. Sim, é sempre muito legal, né? É, que a gente tem um ânimo, né? Parece um energético, esses jovens. Ah, eu vi você tomando um ali, viu? Parece energético, jovens, né? Não é? Então, do lado do meu amigo aqui, companheiro de trabalho, eu queria desejar a vocês um fim de semana maravilhoso, de paz, de amor, sabe? De união com a família e uma semana de prosperidade e de sonhos realizados. Semana que vem, o Visita Record volta com muito mais informações, sempre com amor e carinho para vocês. Valeu, Fábio, bom fim de semana para você. Tchau, para você também. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí